Esta é uma fotografia tirada com um smartphone por um cidadão austríaco, residente em Viena. Com seu telefone, um Samsung Galaxy S5 conseguiu capturar a única imagem de uma misteriosa aeronave transparente que desapareceu logo após a foto ser tirada. Relato da testemunha Estava na varanda da minha casa quando notei uma misteriosa aeronave que estava parada no céu. O objeto permaneceu parado por cerca de dois minutos. Mas devo dizer que nunca vi nada tão misterioso na minha vida. Este avistamento foi relatado a MUFON, Mutual Wolf Network, a famosa organização que investiga supostos avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Os especialistas do centro OVNI não puderam deixar de verificar a autenticidade do quadro. E aí E aí